Durante toda a manhã de segunda-feira, vários depoimentos foram prestados na Corregedoria do Tribunal de Justiça de Goiás. Foram intimadas até mesmo pessoas que não foram assediadas ou presenciaram qualquer tipo de crime praticado pelo médico. Estão chamando até quem já está aposentado, quem já trabalhou com ele há anos atrás. Um dentista prestou depoimento por cerca de 20 minutos, mas preferiu não falar sobre o assunto com a nossa equipe. Vou começar aqui com você rapidinho. Ricardo Paysandré é médico concursado e foi denunciado por supostamente ter cometido assédio moral e sexual no período em que esteve à frente do Centro de Saúde do Tribunal de Justiça. Ricardo Paysandré é genro do presidente do Tribunal de Justiça de Goiás. Ele está sendo julgado em um procedimento administrativo aqui na Corregedoria do TJ e também em um inquérito civil. Cerca de 80 pessoas foram ouvidas pelo Ministério Público e dessas, mais de 40 disseram ter sido vítimas de assédio moral e sexual. Nós vivemos momentos terríveis aqui no tribunal. Eu posso dizer que eu vivi os piores meses da minha vida. A defesa do médico mantém a tese de que as denúncias não passam de perseguição, já que, segundo ele, Ricardo teria exigido que os funcionários cumprissem carga horária. Muito daquilo que tinha sido colocado agora tem sido até, em grande medida, desdito e melhor esclarecido. Acho que nós estamos caminhando no sentido da verdade a passos largos nesse caso. Essa advogada está apoiando cerca de 10 vítimas e testemunhas. O juiz atendeu o pedido para que as vítimas prestassem depoimento sem a presença do médico. Então, o assédio moral é uma questão que foi vivenciado pela maioria dos servidores. Então, não tem como sair, fugir da realidade. Mas é bastante difícil, sim, passar por esse processo.